Fala galera do Giratec, beleza com vocês? Hoje eu tô trazendo pra vocês uma powerbank diferente, parroda e vamos falar mais sobre ela logo após a vinheta Fala galera do canal Giratec, beleza com vocês? Eu sou o Antônio e hoje eu tô trazendo a solução de todos os seus problemas Você sabe que hoje em dia ficar sem celular por causa de bateria é um saco, não é isso? Mas o teu problema vai acabar agora porque eu vou estar te mostrando uma powerbank Powerbank é uma bateria portátil, você pode estar levando na tua bolsa e estar carregando o teu celular sem ter que estar pedindo aí pessoal estranho pra tu usar a energia do povo Então, tô te mostrando a solução, agora a gente vai fazer o unboxing dessa powerbank Essa é a nossa nova powerbank que a loja L12 barato Trouxe pra gente testar aqui Você que se interessar por este aparelho, por este produto aqui que é sensacional Pode ir aqui no link abaixo que tu vai ter contato direto com a loja L12 barato Que lá você vai encontrar tanto esse produto como mais outros produtos tecnológicos Com quem realmente sabe de tecnologia Então, a gente vai fazer o unboxing Primeiramente, quero mostrar pra vocês que essa é da marca Genai Ela é 6.800 mAh Gente, 6.800 mAh É muita coisa pra você carregar aí os seus dispositivos portátil Sem precisar de carregador, somente um cabo USB Então, agora a gente vai fazer um unboxing, né? Puxando aqui Gente, dá pra perceber que pela caixa, né? É um produto bem interessante E agora eu vou tentar abrir da melhor forma possível pra vocês Pra não ter que destruir tudo nas primeiras impressões Olha só Tem aqui um... Uma cordinha que tu puxa E olha só o que temos aqui Marca Genai Olha só, ela já vem com um cabinho aqui extra Que isso é bom, né? Porque a minha outra powerbank não tinha esse cabinho E lembrando A gente tem no card aqui O link de uma outra powerbank Que a gente fez vídeo aqui no canal Que é uma powerbank da Pinenji, né? Que ela tem mais potência do que essa Ela é 10.000 mAh Mas também ela é bem maior E fica desconfortável carregar um negócio grande e pesado dentro da bolsa Já esse aqui não É um produto bem legal Bem futurístico Bonitinho É verdade Vamos ver o que mais vem na caixa Além do produto em si E também o cabo USB Vamos ver o que tem escondido aqui dentro Nada É Não tem Nada Mas enfim Agora vamos tirar tudo daqui do lado E vamos Focar no que realmente Nos interessa Que é a nossa Powerbank Genai De mais de 6.000 mAh 6.800 Quase 7.000 mAh E o diferencial dessa máquina aqui Que você tem duas portas USB Eu falei duas portas USB Olha só É algo bem simples É duas portas USB Que você pode estar carregando seus aparelhos eletrônicos E a porta do meio É onde você vai colocar o seu cabo, né? O mini HDMI Pra poder utilizar, né? Pra poder fazer a carga Tirando aqui Vou tirar aqui pra vocês verem Olha só Tirando aqui o plástico É bem interessante Bem bom mesmo De carregar no bolso Olha Desfaçadamente Olha só Tem um botãozinho aqui Do lado E Olha só Uma coisa que eu não sabia Ela mostra O potencial da bateria Bem legal mesmo Esse cabinho você coloca Desse estilo aqui Olha Você encaixa assim E aqui você coloca Pra carregar Num carregador de celular em casa Depois você vai ter noção Através do visor aqui Quanto por cento de bateria A sua Powerbank está Vale realmente a pena Eu gostei mesmo Eu só acharia que deveria ser Deveria ter pelo menos Mais umas duas portas USB Aqui Mas De adianto Vai valer a pena mesmo Tu vai colocar o carregador aqui Do outro lado tu vai colocar Um fone de ouvido E é bem interessante Porque é pequeno Cabe no bolso Cabe na tua bolsa Não é pesado E Realmente Seis mil miliamperes Tu vai dar pra carregar Mais ou menos Umas três vezes Do teu aparelho De zero a cem por cento Então Qualquer coisa Se tu se interessar Por essa Powerbank Vai na loja L12 barato Tem link aqui na descrição E lembrando Você que ainda não é inscrito no canal Já se inscreve Deixe o like E não se esqueça De ativar o sininho das notificações Valeu galera Valeu galera